O que aconteceria se alienígenas invadissem a Terra? O cenário hipotético de uma invasão alienígena na Terra tem sido um assunto popular na literatura de ficção científica, filmes e programas de televisão. Embora seja impossível prever com certeza o que aconteceria em tal situação, aqui estão alguns resultados potenciais. 1. Pânico e caos. A notícia de uma invasão alienígena provavelmente causaria pânico e caos generalizados devido ao medo do desconhecido. Os governos podem ter dificuldades em manter a ordem e proporcionar liderança face a uma crise global. 2. Resposta militar. As forças militares em todo o mundo provavelmente se mobilizariam para se defenderem contra os invasores. No entanto, não está claro quão eficazes seriam as armas convencionais contra a tecnologia extraterrestre avançada. 3. Cooperação global. A ameaça de uma invasão alienígena poderia potencialmente unir a humanidade de uma forma nunca vista antes, levando a níveis sem precedentes de cooperação global e colaboração entre as nações. 4. Destruição e devastação. Dependendo dos motivos dos invasores alienígenas, poderá haver destruição e devastação generalizadas à medida que tentam conquistar ou colonizar a Terra. As cidades podem ser destruídas, as infraestruturas danificadas e as vítimas podem ser significativas. 5. Resistência e rebelião. Alguns indivíduos ou grupos podem envolver-se em atos de resistência ou rebelião contra os invasores alienígenas para defender a Terra. 6. Negociação e diplomacia. Em alguns cenários pode haver tentativas de negociação e diplomacia com os invasores alienígenas, num esforço para encontrar uma resolução pacífica para o conflito. Contudo, as barreiras de comunicação e as agendas diferentes podem complicar estes esforços. 7. Consequências a longo prazo. As consequências a longo prazo de uma invasão alienígena seriam profundas e de longo alcance. Mesmo que a humanidade conseguisse repelir com sucesso os invasores, a experiência provavelmente deixaria cicatrizes duradouras na psiquicoletiva da humanidade e remodelaria o curso da história. É importante notar que a probabilidade de uma invasão alienígena real é puramente especulativa, já que atualmente não há evidências que sugiram que exista vida extraterrestre ou que tal invasão seja iminente. No entanto, explorar o cenário hipotético de uma invasão alienígena pode fornecer informações sobre a natureza humana, a resiliência e a nossa capacidade de enfrentar ameaças existenciais. Obrigada por assistir esse vídeo e até logo!